Então, nós temos aqui um estacionamento automatizado. Nesse estacionamento, para poder utilizar ele, é um estacionamento privado. Para você poder utilizar ele, você precisa fazer um cadastro e pagar ele mensalmente. Pagando ele mensalmente, você vai receber um cartãozinho, que nesse sensor aqui, que vai ter um na entrada e ter um na saída. Aqui você passa o cartão, tem que a mensalidade tem que estar paga. Aí você vai poder entrar no estacionamento. E quando você entrar, vai ter quantas vagas tem disponíveis no estacionamento. E ao sair, vai ter outro sensor também, que você passa o cartão. E você vai poder sair do estacionamento e vai ter um buzzer emitindo um som para caso esteja alguém passando, não ocorra nenhum perigo. Foi esse o objetivo do projeto mesmo, montar o estacionamento, onde a pessoa tem acesso em qualquer lugar, não vai ser em um lugar só, e vai ter esse projeto em vários lugares. E, tendo a mensalidade dia, ela pode utilizar do estacionamento privado. E este aqui é o nosso projeto da Escola Técnica Sandra Silva, o estacionamento Sandra Silva. E, tendo a mensalidade dia. E, tendo a mensalidade dia, ela pode usar o estacionamento. A CIDADE NO BRASIL